Olá, meu povo! Seja bem-vindo ao canal Divulga Sertão. É um prazer imenso, satisfação a cada um de vocês que se inscreveu no canal, eu estou um pouco nervoso. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva e dê seu joinha, compartilhe, comente, tá certo? Eu estou um pouco nervoso, felicidade enorme. Hoje eu estou aqui, gente, nada mais, nada menos do que no estúdio BL do nosso amigo Batista Lima! Fala minha gente, que satisfação, Divulga Sertão, que parabenizar esse YouTube, esse canal que tem levado tanta informação e principalmente mostrando a cultura da nossa região. Me sinto orgulhoso, uma honra receber esse cara maravilhoso aqui no meu estúdio. A gente falar um pouquinho de novidade de música, de como foi com o nordestino, o Serra Talhadense chegou em Salgueiro e foi adotado pela cidade de Salgueiro. Sou filho adotivo da cidade há quase 32 anos, quase, né? Já aqui em Salgueiro. E me sinto honrado em poder fazer parte desse canal aí, participar desse canal. Satisfação, meu irmão. Felicidade de ter você aqui comigo, viu? Muito obrigado. Satisfação minha, estou nervoso. É um prazer imenso estar aqui com você. Já fazia muito tempo e eu consegui através do nosso amigo Pebinha. Grande Pebinha. Grande abraço irmão meu de muitos anos aí. Pronto. E eu estou muito feliz, eu não sei nem o que falar. Vou ter a satisfação. Mostrar pra vocês um pouquinho desse sonho, né? Um sonho, como eu falei, né? Eu sou um pernambucano também, assim como você. Somos nordestinos do interior do sertão, pernambucano. Nasci em Serra Talhada, mas saí muito cedo da cidade de Serra Talhada e cheguei em 1991 aqui em Salgueiro, né? No início da minha carreira, tudo começou no Cariri, mas pouco tempo depois eu cheguei aqui em Salgueiro e permaneci a maior parte da minha vida. Graças a Deus, estou aqui há 32 anos. Como eu disse, né? Muito tempo. Salgueiro e Salgueiro. Filho adotivo, Salgueiro. Me sinto Salgueirense. Já recebi o título. Tá ali o título, ali. Dá todo orgulho do mundo. Cidadão Salgueirense. E aí os sonhos vieram, né? Comecei na Banda Talismã. Na Banda Talismã. E a Banda Talismã se tornou... Passei pra algumas bandas antes da Banda Talismã, né? Sonho musical. Sonho musical, destaque musical. Trabalhei junto com meu amigo Pebinha, onde a gente se conheceu. Grande irmão. Então... E aí aconteceu o convite pra vir pra Talismã, que se tornou Limão com Mel. Todo mundo já conhece a história da Limão com Mel. Passei 22 anos na Limão com Mel. Saí em 2014 pra montar minha banda. E aí montando a banda, eu comecei... Dei continuidade aos projetos, né? Cantando as canções da minha história. Que eu tive a grande felicidade de escrever. 90% das canções de trabalho da Limão com Mel são da minha autoria. Então assim, eu me sinto honrado por ter feito parte dessa história e de ter escrito tantas canções, agradecido a Deus, primeiramente. E dizer que um dos sonhos realizados pra mim, principalmente aqui, pra colocar na cidade de Salvador, foi o Estúdio BL, né? O BL Estúdio. É isso que eu venho acompanhando. Onde a gente tem aqui valorizado a musicalidade e um estúdio que foi construído com muita luta. Foram três anos de batalha pra construir esse estúdio. Mostrar um pouquinho desse estúdio aqui. Vamos lá. Isso aqui é a parte principal do estúdio, onde acontecem as captações, né? O estúdio, meu técnico tá ali. Damião, cara, Damião. O meu tava lá. Correu. O Damião apareceu. Damiãozinho também salguerenço. Salguerenço, né? Então aqui, mostrando um pouquinho do que acontece aqui. Aqui é onde é feito as captações. Esse lado aqui. Essa aqui é a bateria eletrônica. Na verdade, ela faz parte do estúdio pra que a gente possa ensaiar. A bateria que realmente vai pra OCD é a bateria acústica, né? Que a gente monta lá na outra sala. Essa parede, ela reflete um pouquinho a minha história, né? Os anos 80. Os anos 80. Toda a musicalidade da época. Banda Pic Floyd. The Beatles. Enfim, os filmes da época. Os desenhos da época. Os artistas da época. Enfim, muita coisa. Os comediantes da época, né? O Chaves. Então, fala um pouquinho. Remete um pouco os anos 80, né? Isso, isso. Momentos dos anos 80. A não ser o Beatles. Os Beatles é muito mais antigo. O Beatles é mais antigo, né? Mas ali reflete também. Lá em cima você encontra ali o rei do pop e o rei do rock. Elvis Presley e o Michael Jackson. Michael Jackson. Assim, ali tem a minha fé, né? Eu sou católico. Eu também. Muito graças a Deus. Cada imagem é um presente. Além de ser um presente divino, por representar a fé, é presente especiais de pessoas queridas. Esse aqui foi um presente de uma grande amiga apresentadora de TV lá de Caruaru. Isso aqui foi um presente de fã. Isso aqui é a Santa Cecília, que é a padrona dos músicos, né? Minha filha se chama Cecília. Isso aqui foi a comunidade católica que me deu. Essa aqui é Nossa Senhora, né? As atadoras dos nós, enfim. Isso aqui foi Dom Magnus que me deu. Nosso querido bispo, né? Querido Dom Magnus, que hoje é bispo do Crato. Ele me deu esse Padre Cícero. Porque eu sou afilhado de Padre Cícero. Meu nome é Cícero Batista de Lima. Cícero Batista de Lima. Eu não tenho padrinhos aqui na terra. Meu padrinho é Padre Cícero, é Nossa Senhora das Dores. Tá faltando Nossa Senhora das Dores aqui pra estar ao lado dele. E aqui o São José. Tudo começou. São José. São José dormindo, né? Que chama. A história, olha isso aqui, dá pra ver aqui embaixo, né? Isso, isso. Tudo começou quando eu ganhei esse presente da minha sogra. E ela disse assim, meu filho, eu falava sempre do sonho de ter um estúdio. Olha, eu quero ter um estúdio porque eu preciso trabalhar. Era muito caro pra fazer CDs. Gravar músicas fora, né? É um absurdo. E eu precisava ter um lugar pra produzir. Eu, como produtor, precisava de um espaço. Precisava da minha oficina, né? Exato. Como todo profissional tem que ser o espaço, né? Então a minha oficina é o estúdio. E aí a minha sogra disse, olha, eu vou lhe dar o São José. É o sonho de São José. São José dormindo pra você colocar embaixo dele o seu sonho. Aí eu escrevi. Até hoje tá aqui, ó. Eu escrevi. São José pelas suas intercessões. Pede até o filho adotivo, Jesus, pra que eu conquiste o meu próprio estúdio, pra que eu possa produzir, trabalhar e buscar a minha dignidade. É com ele que eu tô me pegando. É com ele. São José. Todo dia. A trono dos trabalhadores, né? Então assim, ele tem história. Tudo começou com ele. Aqui é o Espírito Santo. Eu ganhei de uma fã também. Cada pedacinho aqui tem um significado. Aqui é a Sagrada Família também. Ganhei de fãs também. Eu tento colocar o máximo que eu posso dos presentes que eu ganho de fãs. Mas fica difícil, né? Porque é muito. Graças a Deus. Aqui também foi um presente de fã. Aqui também outro presente de fã. Tudo isso aqui, né? Tudo é presente de fã. Os profissionais fazem pra mim. Aqui foi o primeiro ônibus. Aqui foi o segundo. Esse é o atual. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar apontando mais uma vez. São José. Vai providenciar. Se Deus quiser. E isso aí, gente. O estúdio, ele é em cima da minha casa. Até pra facilitar o trabalho, né? Que eu sempre tô no Corre Corre. Chego rapidamente pra tentar realizar. Vou mostrar aqui a outra sala. Essa outra sala que a gente chama... É... O aquário, né? Que as pessoas chamam. Onde se capta todos os instrumentos acústicos, né? Bateria, saxofone, sanfona, enfim. Tudo começa por aqui. Tudo que é acústico, voz, é aqui. Porque tem que ser uma sala totalmente isolada. Pra que não vaze o som. Pra que, como são instrumentos acústicos, né? Não precisam... Tá meio bagunçado aqui. Não, Xé. Estávamos gravando os teclados. Você tava acompanhando o ensaio. A bateria tá aqui, tá tudo desmontado. Mas aqui é onde acontecem as captações, né? Aqui o microfone de voz. Ali você vê aqui alguns projetos meus, né? Ali tem os CDs católicos. Esse aqui foi o primeiro, o Farol. O segundo, Quero Tocar Iti. O terceiro, Unidos pela Fé. Aqui também essa cruz, também um presente. Do Frei, né? Do meu querido Frei, Maninho. Aqui alguns CDs da Carreira Solo. Começando lá do Batista Lima, 20 anos. Começando aqui, né? Do DVD, né? DVD 20 anos. Depois o primeiro CD. O primeiro DVD aqui de Salgueiro. Gravado de Salgueiro. Veio o segundo trabalho, né? Que é o... Vai dar casamento. Vai dar casamento. E aí veio o Edson Lima. Foi em 2016. Veio outro também. Tá faltando outros projetos. Já foram lançados outros. Tá faltando eu atualizar. E ali alguns presentes também, como eu disse, né? Sempre recebendo presente de fãs aí. Eu sempre tenho que guardar. Inclusive, hoje eu tenho outro espaço onde eu tô... Hoje eu tenho outro espaço que eu tô guardando os presentes. Que é o meu podcast, que fica lá no shopping, né? Eu tô acompanhando. Lá no Salgueiro Shopping. Eu recebi uma sala pra que eu pudesse executar o podcast. Quando a gente bate papo com várias pessoas. A gente vai estar voltando a nova temporada. Porque agora eu tô lançando vários trabalhos. Clipes. Que são sete clipes que eu tenho que lançar. Lancei um dia 22. Não é só um tchau. Lancei dia 6 de maio outra canção. Que foi Lugar Nenhum. Que é uma versão. E lancei também no dia 20 de maio. No dia 20 de maio. Foi mais uma canção. Foi com o Thierry. Essa mulher linda. A canção com o Thierry. A canção Tá Sobrando Amor. Composição do meu grande amigo Renan Domingues. Lá de Serrita, né? Ele é o cidadão de Serrita. Grande Compositor. E aí vem sete canções. Terminando esse projeto de sete canções. Eu retornarei com o podcast. Com vários episódios. Já foram gravados alguns. Outros serão ao vivo. E é lá no shopping. Então assim. Algumas coisas eu tô levando pra lá também. Brindes. Que eu ganho. Presentes que eu ganho. Eu levo. Leva tudo pra lá. Leva tudo pra lá. Então tá sendo dividido um pouco. As gravações. E as gravações de músicas são feitas aqui. E as gravações do podcast lá no Shopping Salgueiro. Pra mim tem sido uma grande felicidade. Graças a Deus, né? E é isso aí, gente. Um pouquinho do... Da... Da história do Batista. Desse sonho, né? Um pouquinho desse sonho. E um pouquinho do que tá acontecendo na minha vida. Espero que vocês curtam bastante. Mais uma vez. Isso aí. Quero parabenizar o canal. Parabenizar pela iniciativa de valorizar tudo que tá acontecendo na nossa região. Isso é muito importante. Às vezes a gente para só pra valorizar o de fora, o de fora, o de fora. E esquece de valorizar os talentos. O que acontece na nossa região, no nosso sertão. Enfim. Tá de parabéns a todos aí. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Parabéns de coração. Eu só tenho a agradecer. E assim, desde ontem que você vem ensaiando, né? Isso. O que é que os fãs vão estar esperando assim? Como é que se diz? O que é que ele pode esperar desse novo show, desse ensaio que você tá fazendo? Pô, rapaz. Na verdade, assim, o show vem se montando desde depois da pandemia, né? Quando a gente voltou. Lógico que ainda existe o vírus, mas graças a Deus houve uma grande munição, graças a Deus. Dá uma estabilizada. Estabilizada. E a gente tá voltando os shows. E ao voltar, a gente começou a readaptar o show, colocando os grandes sucessos que já fazem parte. E a gente vai no dia a dia, cada show que a gente vai realizando, vai colocando as novas também. E o público vai cobrando. Cadê aquela? Cadê aquela? Cadê aquela? E isso vai nos ajudando a montar um repertório que agrade a todas as idades, as épocas, enfim, as gerações. E aí, como nós tivemos essa parada agora de alguns dias antes do São João, né? Podemos dizer. Antes do período de junino. Tomamos a decisão de introduzir as canções mais votadas. A galera que tava cobrando muito Amor é Mil, tava cobrando bastante Ainda é Tempo, tava cobrando as músicas do José Augusto, tavam cobrando bastante várias canções como Tentei de Esquecer e muitas canções que o pessoal dizia, cadê aquela, cadê aquela? E aí chegou o momento de eu trazer essas canções e fazer um poporri, enfim, introduzir mais outras canções. Espero em breve colocar mais, porque assim, o público vai comandando o meu repertório, né? Vai dizendo, essa aqui, agora gostei, agora cadê aquela? E a gente vai transformando o repertório de acordo, o público vai pedindo, vai cobrando, vai mostrando as novas canções, as novas canções vão ser aceitas, vão sendo aceitas como Meu Nome, uma música muito solicitada das canções inéditas que eu lancei, a música Meu Nome, né? Meu Nome. O pessoal cobra bastante. Além dessa música. Não, é só um tchau. A música José Augusto, né? Fui eu. É mais um dia, assim, você, essa canção, é muito solicitada no show, então assim, a gente vai transformando, moldando o show e graças a Deus tá dando certo, tá dando certo. Uma música, você falou aí, uma música que a gente sempre escuta lá em casa, é a música do CD católico, como é... Farol? Farol, eu e mais que é, eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos a... Isso, isso, eu e minha casa. Eu me arrependo todinho. Essa canção, é uma canção que eu escrevi justamente pra entregar a Deus, né? A vida da gente, a família da gente, os sonhos da gente, os projetos, como diz eu e minha casa. Quando a palavra diz eu e minha casa, eu e tudo que eu tenho, né? É isso, exatamente. Serviremos a Deus, que a gente possa fazer tudo confiando nele, esperando nele e fazendo a nossa parte, lógico, e aguardando a providência dele, porque a palavra final é dele, né? É verdade. Então assim, é uma canção que faz parte dessa história também. Espero que até o final desse ano, eu completo 15 anos também da caminhada, ou seja, como católico, e aí eu espero que até o finalzinho desse ano, se Deus quiser, a gente possa realizar o DVD, né? Gravar um projeto religioso, colocando essas canções que fizeram parte, fazem parte da fé do dia a dia, né? Da canção que nós colocamos aí nos corações e que Deus me deu de presente. Então eu quero registrar isso, se Deus quiser, até o final do ano, nesse projeto aí, projeto religioso. É isso aí, é. E a gente lá em casa, somos todos católicos também, graças a Deus. Minha irmã é secretária na paróquia lá, chama Rita. Até ela fez um show com você, uns anos atrás, lá na quadra. Sim. Isso, ela é minha irmã. Ela foi ela. É. Sim, fizemos lá. E graças a Deus, a gente... Fizemos com a comunidade Mãe da Vitória também do lado. É. E a gente tem que, como é que se diz, se pegar a Deus, né? Verdade. E como é que se diz? Eu mesmo, toda vez que eu falo, primeiramente, São José, eu levo ele ali, eu digo, ó, como é tão lindo ali, ele deitado ali. Dormir. É, São José, providenciar. 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 Porque a gente tem que se pegar a Deus. Isso, isso. Enfim, Batista, eu tô muito feliz, cara. Eu já fazia tempo que eu tentava vir aqui, aí eu mandava mensagem no Insta, eu digo, eita, tá ruim. Ih, rapaz, é que o Insta, é porque são muitas mensagens, né? Muitas, né? Vai chegando, vai descendo, e a gente não consegue acompanhar tanta mensagem que chega no Insta, nos Stories, enfim, no Direct. Isso. Então, assim, fica difícil, às vezes, a gente acompanhar, às vezes, é quando a gente tá olhando de Direct, é que chega uma que você percebe. Na verdade. Mas são muitas mensagens, graças a Deus. Quero agradecer a todo mundo que já me segue no Instagram, porque como são mais de quase um milhão e meio de seguidores, então, assim, são muitas mensagens que chegam durante o dia. Aleatoriamente, né? Aí vai descendo, as outras a gente vai buscando. Isso é verdade mesmo. Que bom que a gente tá aqui junto agora. São José providenciou. E agora nós temos aí o contato aí. Isso aí. Fica mais fácil. Quem sabe um dia, quem sabe, São José vai providenciar, quem sabe um dia ainda faça uma live pro meu canal, num show seu. Opa, se Deus quiser. Claro, com a sua permissão, né? Na hora, na hora, estando fazendo o show aí, o papo tá liberado pra vocês ligarem tudo e fazerem a live aí. Quem sabe um dia não acontece, né? Eu sei que eu tô tão emocionado que eu não consigo nem falar, não sei. Você que eu lembro de você, rapaz, você cantando na Swing Musical, até tava conversando com o Pebinho aqui, lá no Clube de Verdejante. Clube de Verdejante. Tocamos muito, tocamos muito. Com o Morenão, até aqueles que faleceu, o rapaz, né? Isso, isso, isso. Apoia dizia, vamos pra festa que lá vai ter uma banda que tem um microfone sem fio. Era novidade, né, galera? Isso. E vocês chegaram com essa novidade lá, Swing Musical, Batista Lema e companhia. Verdade, tínhamos o doutor Maurílio que montou a Swing Musical, né? Doutor Maurílio, aqui de Salgueiro, montou a Swing. Eu tive a grande felicidade de participar desse projeto e fizemos shows aqui na região inteira, inclusive Verdejante fez parte desse show. Naquela época era banda bairro, tocava de tudo, né? Isso, Swing danada. Tocava de banda, música baiana, tocava de rock, bebê, pagode, tocava tudo. E era novidade. Época boa, época boa. Isso nos ajudou. Nos ajudou pra hoje a gente tá tendo essa facilidade, né? Praticamente o início de tudo, né? Isso, isso. E facilitou a banda bairro, nos ajudou a poder interpretar ritmos diferentes, né? Isso, exato. Entrar no forró e cantar versões, cantar isso, cantar aquilo. Foi isso que deu essa pitada de ousadia no forró, foi justamente as bandas bailes, né? Isso. Nos ajudou bastante. Pode escrever aqui pra mim? Aqui, pra gente terminar junto. Ei, Vitor. Eu sempre quis estar aqui junto com esse homem aqui. E hoje, graças a Deus, São José providenciou. Que isso, satisfação. Meu amigo Pebinha ali, ó. Pebinha, você fez parte, cara. Valeu, cara. Meu amigo Blinto Vaqueiro, que me ajudou, que veio, que deu carona pra vir aqui, rapaz. Grande cantor também. E o Batista Certeio agradeceu. Eu quero dizer que Deus lhe abençoe sempre. Amém, meu irmão. Que Nossa Senhora e São José guiem seus passos. Que Ele anteceda por você junto a Jesus. Que você seja sempre esse cara simples, humilde e querido por todos nós. Que é isso, gente. Só tenho que agradecer. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por esse espaço que vocês estão dando aí pra invadir aqui meu estúdio. Conhecer um pouquinho de tudo isso que eu faço com todo carinho pra vocês. Obrigado por vocês estarem aí junto comigo. E obrigado vocês também por estarem inscritos nesse canal. Que tem cada vez mais valorizado a nossa região. É isso que é bom. Continua ligado aí. Escreve-se no canal. Deixa o teu comentário. É muito importante o comentário. E também o joinha. Porque faz com que o vídeo fique lá no topo. Chame a atenção do YouTube. Coloque ele lá na preferência. Dá o teu joinha. É isso aí. Preciso monetizar, gente. Pelo amor de Deus. E bora. É, Batista. Eu quero que você mandasse um alô pra minha irmã em São Paulo. Antônia. Antônia. Manoel, filho dela. Manoel, Antônia. Todos vocês que estão em São Paulo, né? Minha mãe, Dona Lourdes. Dona Lourdes. Que é fã do programa de Pebinha. Ah, já. É. E seu Antônio. Rita, minha irmã, né? Seu Antônio, Dona Rita. Todos que estão em São Paulo. Sim. Saudades de São Paulo. Em breve vou aí, hein? Isso. Escuta aí. Em breve, em breve. Tô morrendo de saudade. Aguardo. Gosto de São Paulo demais. São puxos em São Paulo são maravilhosos. É isso aí. E a gente sai pra passear. É bom demais também. É, Batista. Pra não encerrar. Que é essa música aí. Eu e minha casa, né? Pra encerrar. Eu e minha casa. Vamos lá. Eu e minha casa. Serviremos a Deus. Eu e minha casa. Serviremos a Deus. Como Josué. Eu e minha casa. Juntos serviremos a ti. Grande abraço, gente. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal. Se inscreve aí. Se inscreva. Siga lá o canal. Segue lá o meu também. Batista Lima Oficial. Pode falar tudo. Tá lá, hein? Pode falar tudo. Lá no canal tem entrevista, tem podcast, tem clipe, tem DVD, tem bate-papo, tem entrevista, make-off, live. Tem muita coisa. Vai lá. Valeu, gente. Oi. Oi. Deixa eu te ligar aqui. Eita, Batista. Eu tô feliz demais, cara.